Salve, salve galera cervejeira, Gustavo Oliveira aqui do Mapa da Cerveja Artesanal Agora falando de um assunto sério, Covid-19, Coronavírus Qual o impacto disso no nosso mercado cervejeiro? Eu vou aqui dar a minha, mais que opinião Todos os relatórios que eu li, todas as informações que eu colhi Desde a semana passada, quando eu estive lá em Blumenau A coisa já estava bastante problemática E o que eu quero deixar vocês aqui presentes é Nós passaremos por um período turbulento Como vocês sabem, eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade E tenho mais de 40 empresas cervejeiras Então eu me sinto também na obrigação aqui Não só por você que me acompanha aqui no canal, mas por todos os meus clientes Dizer que serão períodos difíceis Então, pensamentos como férias coletivas podem ser uma boa alternativa Pensar num delivery Enquanto você tem aí uma cozinha Você que de repente tem uma cozinha Pode trabalhar essa questão do delivery Acho importante, isso vai expandir esse mercado Vai entrar em franca expansão agora Pensar o prazo agora Vamos pensar o prazo O prazo, na minha opinião, são de 3 meses Por tudo que eu já ouvi falar Oito semanas é o período de ascensão até o pico E depois vai voltar para um patamar de Algo mais 4 semanas Então imagina que em 12 semanas a gente tenha isso resolvido Ok Vamos traduzir isso em meses? Perto de 3 meses 2 meses e meio, 3 Isso resolve a questão? Bom, não sei se resolve Mas o que aconteceu com a China E o que aconteceu com países que já estão com a doença mais avançada Demonstram que existe um ciclo E esse ciclo, quando você consegue impor uma quarentena coletiva Ele tende a ser nesse formato Aí, posso dizer, já Dizer de antemão O governo já tomou algumas medidas E é essa a minha função aqui hoje Prorrogação do Simples Nacional O governo já sabendo da pandemia Já vendo, antevendo tudo o que já aconteceu fora daqui Já sabendo o que vai provavelmente acontecer aqui É, ele já tomou a dianteira E já adiantou que o Simples, né A guia do Simples será prorrogada A guia do Simples será prorrogada A guia de abril vai ser prorrogada para outubro A guia de maio vai ser prorrogada para novembro E a guia de junho será prorrogada para dezembro Então, existem detalhes e pormenores Que eu não vou entrar aqui agora Mas saiu hoje no Diário Oficial da União Que o Simples vai sofrer essa questão Ainda existem questões, por exemplo De estados e municípios que precisam também aderir Para ver como é que vai funcionar Mas, qualquer novidade Qualquer novidade que venha a acontecer Eu vou publicar aqui Tudo que diz respeito a... No maior espectro que eu possa divulgar Claro que existem muitas questões municipais Aí são 5.500 municípios Nem existe tempo hábil para gravar tantos vídeos Mas, aquilo que chamar atenção Que for exceção, que for diferente Eu vou procurar trazer o maior detalhe possível Então, daqui Para os próximos dois meses Três meses Enquanto essa crise não passar Vocês terão aqui Um informativo da minha parte Como se fosse uma linha editorial Específica só falando Do impacto disso na nossa atividade Vou falar de alternativas e medidas Que a gente pode, de repente Usar como férias coletivas Por um período aí Para que as pessoas possam acomodar Principalmente para quem tem bares E, de repente, nesses bares A atividade vai reduzir muito Mas eu não acredito que ela vá Ser eliminada por completo O que vai acontecer é que vai reduzir o número Então, você pode, estrategicamente Trabalhar com um pouco menos de pessoas Dar férias para um Depois dar férias para o outro Pode ser até uma forma de você colocar Em ordem aí Algum período de férias Que esteja atrasado Se o seu bar tinha essa questão De grande giro As cervejarias também Devem sofrer um impacto na produção E, gente Vamos entender que isso é um período difícil Eu, nos meus 43 anos de idade Nunca vi nada parecido Imagino que você também aí Em tantos anos de vida Nunca tenha havido nada parecido Tenho relatórios internacionais aqui Que dizem que essa crise Ela é para esse primeiro semestre Que no segundo semestre A coisa deverá retomar o seu rumo normal E que também Essa questão da mortalidade dos velhos Ela é efetiva Mas que Não é que vai aumentar demais A mortalidade dos idosos Durante o ano É que muitas pessoas Vão antecipar um pouco isso Então A gente não sabe ainda mensurar Qual percentual a mais que será Mas não vão ser Dois por cento Ao todo Que vão fazer tanta diferença Então uma parte Desses idosos Já viriam a óbito normalmente Mas aí eu não vou especular Sobre isso aqui Porque o meu objetivo aqui É falar Da prorrogação Do prazo do simples Né Desse gabinete de crise De tudo que mais importa Que vai impactar A nossa atividade cervejeira Nos próximos três meses Vocês tem a minha aqui Como Como um porto seguro Para ouvir Informações que Efetivamente Podem fazer alguma diferença Estamos aí na iminência De aguardar Também aí A questão do fundo de garantia E outras providências Tem várias coisas saindo Mas a gente tem que trabalhar Sempre com o que está publicado Em diário oficial E o que está publicado Em diário oficial Por enquanto Que eu tive acesso Foi isso Tá bom? Então fique atento aqui A todo o nosso papo Toda essa conversa Eu tenho aqui O compromisso sério Com você Desde tanto tempo já E nesse momento Tão difícil Obviamente Tudo que eu puder fazer Para ajudar Eu farei Certo? Sem histeria Sem loucura Sem desespero É um período Que vai passar E ficar atento E cuidar bastante Dos nossos velhinhos Aí Dos nossas pessoas Mais sábias Para que a gente Não perca Nossos entes queridos Que estejam Numa condição De idade Acima dos 65 anos Que é São as pessoas Que realmente Estão no grau De maior exposição De maior risco Certo? Então Fica atento aqui Nas dicas E no gabinete de crise Aqui do mapa Da cerveja artesanal E todas as dicas Tributárias Que eu possa dar Que eu possa dar Mesmo de legalização E mesmo de Como enfrentar Esse problema De gestão Agora E aí você vai Ficar presente Vai escutar Uma coisa Que eu sempre falo Nessas horas É que eu falo Não sei por que Ter três meses De despesas pagas É tão importante Assim Que eu não possa Comprar um carrão Exatamente Para evitar Momentos como esse Se você Segue minhas dicas A minha acompanha Há bastante tempo Sabe o que eu falo Que ter três A seis meses De despesas pagas É fundamental Para que você consiga Enfrentar situações Inesperadas Como essa Parabéns para você Que fez Para você que não fez Também Vai servir de lição Vai ser um aprendizado E tanto aqui Vai ser um aprendizado E tanto para você Passar por esse sofrimento Recomendo que O governo tem Linhas de crédito De capital de giro Que vão ser liberadas Mas ainda Precisamos ver Como é que isso Vai funcionar Então Se não diariamente Quase que diariamente Assim que eu tiver acesso A qualquer informação Eu trago aqui para vocês Podem contar comigo Hoje e sempre Eu estou posicionado Pelo mercado cervejeiro Para que ele Chegue a 10% E não vai ser uma crise Dessa Que vai passar aí Mais alguns meses Vai passar Que a gente vai Simplesmente Aceitar Que vai tudo acabar Não é nada disso Daqui uns dias Tudo volta ao normal E a gente vai ter Mais histórias Para contar Espero que vocês Cuidem bem Dos seus velhinhos E fiquem bem Distantes Deles E eles de preferência Isolados Porque você sabe Que velhinho Geralmente é teimoso Eu tenho lá em casa Alguns assim E eles são bem Desobedientes Pai Meu pai Faz parte do grupo De risco Que teve já Situações De doença pulmonar Então a gente Fica apavorado Então aqui Vai até um recado Para o meu Veinho Nicodemus Fica atento aí Tá bom Estou aqui Expondo a minha audiência Minha preocupação Também Minha angústia E você Na sua teimosia Ver se se comporta Um beijo A todos vocês Fiquem com Deus E vamos Trazer luz Para tudo isso aí Certo? Forte abraço